Hoje nós encerramos o assunto Associação de Geradores. Tivemos a oportunidade de estudar os geradores, entendê-los dentro de um contexto de circuitos elétricos, verificamos a sua especificidade, vimos que os geradores têm a característica de transformar energia não elétrica em elétrica, e a partir de agora, nós iremos fechar esse capítulo de número 14 com resolução das atividades propostas. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de lembrar com você algumas coisas importantíssimas no tocante à associação dos geradores que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Primeira coisa, quando um gerador é colocado em um circuito e que você precisa que ele trabalhe e que ele possa te dar uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, lembre-se que um gerador jamais terá um rendimento de 100%. Por quê? Porque parte da energia que ele converte vai ser transformada em calor. E como é que eu faço para descobrir o rendimento de um gerador? O rendimento de um gerador é dado pela relação matemática potência útil dividido pela potência total. Eu pego aquilo que é utilizado pelo total que ele disponibiliza. Ou você pode fazer a força eletromotriz como denominador e a diferença de potencial como numerador. Você pega a tensão, diferença de potencial, divide pela força eletromotriz. Se os geradores estiverem associados em série, como por exemplo várias pilhas dentro de uma lanterna, como é que eu vou descobrir a diferença de potencial? Somando. Quais são as características de associação em série de um gerador? Quando eu coloco as pilhas, por exemplo, dentro da lanterna, uma após a outra, a corrente que você tem, ela não muda. A corrente que atravessa todos os geradores em série é constante. Consequentemente, você tem uma corrente e ela vai ser diferente de zero. Outra coisa importante, para eu saber qual é a força eletromotriz, eu vou somar todas elas. Força eletromotriz 1, eletromotriz 2, força eletromotriz 3, etc. E a resistência interna? Também do mesmo jeito. A resistência interna, você soma todas as resistências dos geradores. E qual é a equação do gerador, Vanks? Diferença de potencial é igual a força eletromotriz, menos resistência interna, vezes corrente. Isso aqui nada é novidade, porque nós já estudamos isso. E as associações em paralelo, como é que acontece? Cuidado com isso aqui. Associação em paralelo, ao contrário em série que você soma, associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, não muda nada. Mesmo que você tenha vários resistores idênticos, você não faz nada, nem divide, nem soma, nada. Você vai considerar apenas de um dos geradores. Força eletromotriz é igual à força de cada um dos geradores. Você não vai somar, você não vai dividir. Agora, as resistências internas, ao contrário das associações em série que você soma, você pega uma das resistências, pequenininha, resistência interna, e divide pelo número de resistências que você possui. Então, cuidado com essa peculiaridade da associação em paralelo. Força eletromotriz é a força de um dos geradores. Resistência interna, eu pego uma delas e divido pelo total de resistências. Outra coisa importante para você lembrar, potência útil. A potência útil eu faço como? Ela lembra muito a equação do gerador. A equação do gerador é assim, ó. Diferença de potencial é igual à força eletromotriz, menos resistência interna, vezes corrente. A potência útil, você vai usar essa expressão, só que você vai fazer o quê? Como potência, tensão vezes corrente, quando você jogar essa fórmula aqui, esse moço aqui dentro, você vai ficar I vezes essa expressão, vai gerar isso aqui, ó. EI menos RI ao quadrado. E a potência útil máxima, o que é que eu posso fazer? Você pega a diferença de potencial, desculpe, a força eletromotriz elevada ao quadrado, e divide por 4R. Alguns itens que não podem deixar de ser lembrados quando você estiver trabalhando com geradores. Como é que calcula a potência útil? Corrente vezes tensão. Potência dissipada, aquela que você tem do gerador. Como é que você vai fazer? Resistência interna vezes corrente ao quadrado. Potência total, muito simples. Você pega a potência útil, soma com a potência dissipada. Isso aqui é a potência total do gerador. O rendimento, já falei para você, você pode obter como? Divida a potência útil pela total ou divida a diferença de potencial pela corrente que você possui. Aqui não é corrente, não. Aqui é força eletromotriz. A associação dos geradores pode ocorrer em sério ou paralelo. O que é que eu lembrei para você? Em paralelo, a força eletromotriz é a de um só e a resistência interna você deve dividir pelo número de geradores que você possui. Bom, isso posto, a gente já tem condições, depois de ter relembrado esses detalhes, de fazer os exercícios que estão lá na sua postilha, na página número 25. Só na primeira questão, já traz quatro perguntas. Sugestão que eu lhe dou. Anote as informações. Olha lá. Um gerador fornece uma corrente de 2 amperes. Vai anotando bem aqui. Corrente 2 amperes. Ao ser ligado a um circuito. Sua força eletromotriz é 6 volts. Sua resistência elétrica interna é 0,2 ohm. Pronto. Olha, já anotei tudo. Corrente, MDO corrente, força eletromotriz e resistência interna do gerador. Aí ele pergunta, letra A. Qual a DDP? Qual é a equação de gerador, amigos? Diferença de potencial, ou DDP, é a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Como é que vai ficar isso? 6 menos 0,2 vezes 2. Quanto é que vai dar, moçada? 6 menos 0,2 vezes 2 dá 0,4. Quando você diminui 6 de 0,4, vai dar 5,6 volts. Vanks, quando eu comparo no gerador, força eletromotriz e diferença de potencial, a força eletromotriz tem um valor numérico maior? Sim. Na letra B, o que é que ele pediu para nós? Que a gente calculasse a potência que foi gerada. Potência vai se calcular como? Você pega a corrente e multiplica com quem? Pela força eletromotriz que você possui. Como é que vai ficar isso? Quanto é a corrente? 2. Quanto é a força eletromotriz gerada nessa situação? 6 volts. Quando você fizer 2 vezes 6, vai encontrar quanto? 12. Qual é a unidade de potência, Vanks? Watt. 12 watts. Letra C. Qual é a potência que o gerador fornece ao circuito? Presta atenção. A potência que o gerador fornece ao circuito, ela vai ser calculada não em cima da força eletromotriz. Você vai usar quem? A diferença potencial. Vai fazer assim, ó. Pio. I vezes U. Então, eu vou fazer como? 2 vezes. Ao invés de trabalhar com a força eletromotriz de 6 volts, eu vou trabalhar com a diferença potencial que é quanto? 5,6. Aqui está no seu texto. Isso aqui vai dar quanto? 11,2 watts. E, por último, ele pede o rendimento. O que é que isso pode fazer? Existe uma maneira de fazer o rendimento, que seria o quê? Eu poderia calcular a potência que eu tenho do gerador dividido pela potência total. O que é que eu poderia fazer aqui? P.U. Sobre P.T. Como é que fica isso, Vanks? 11,2. Dividido por 12. Quanto é que dá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quanto vai dar esse valor. 11,2 dividido por 12. Isso aqui vai te dar 113,4. Mas ele está querendo aqui em forma de quê? Ele está querendo em forma de potência, Vanks. Então, vamos ver aqui. 11,2. 12 divide. Vai dar 0,93. 0,933. Isso aqui em porcentagem é quanto? 93,3% de rendimento. Não tem rendimento de 100%? Não. Não tem rendimento de 100%. Questão de número 2. Olha que desenho interessante. Aqui ele não pede para você fazer cálculo. Ele pede para você fazer o quê? Ele pede para você analisar o desenho e ver qual seria a sua representação. Vamos primeiro entender algumas coisas? Não olha para as alternativas agora, não. Por favor, olha só para o texto. O que é isso bem aqui? Vanks, isso aqui é um amperímetro. Beleza. Mede o quê? Mede corrente. O que é esse bem aqui? É um voltímetro. Mede o quê? Mede tensão. Pronto. Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer. O que a gente visualiza aqui? Bom, aqui, meus amigos, são pilhas, não são? Você está vendo que aqui são duas pilhas? Se elas são pilhas, isso eu estou diante de quê? De geradores. Beleza? Ah, entendi. Eu tenho dois geradores. Olha a fiação. Olha a fiação. Esses geradores estão em quê? Esses dois geradores. Vou anotar bem aqui. Os dois geradores, que estão representados pelas letras U, estão em série. Primeira coisa que você tem que ver é isso. Quando a gente vai lá no circuito, o gerador é isso aqui, olha. Representação do gerador. O que é que chama mais atenção aqui? Você está vendo que tem um resistor bem aqui? Olha. Eu tenho um resistor aqui em relação ao voltímetro, não tem? O que é que ele está aí? O que é que você nota aqui? Esse moço com este. Eles estão em quê? O resistor R está em paralelo com quem? Com o voltímetro. Está em paralelo com o voltímetro. Vai anotando o que você enxerga. Eu já enxerguei que isso aqui está em série. Eu já enxerguei que isso aqui está em paralelo. Vanks, o que é que a gente pode ver mais aqui? Nós temos mais dois bem aqui. Dois resistores em quê? Eu tenho dois resistores R. Como? Paralelo com quem? Com o amperímetro. Dois resistores R. Em paralelo. O voltímetro é o V, tá pessoal? E o amperímetro é o A. Bom, isso aqui, depois que eu consigo olhar para o desenho e visualizar isso, já tenho condição de trabalhar. Vamos lá. Eu tenho dois geradores, que são as pilhas, estão aqui, que estão em série com quem? Com o amperímetro. Nós temos o resistor R em paralelo com o voltímetro. E temos dois resistores R em paralelo com quem? Com o amperímetro. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar aqui um desenho que permita isso. Vamos ver aqui. Dois geradores, ó aqui, ó. Esses dois geradores estão em quê? Vanks estão em paralelo, tá fora. O que é que a gente tem mais? Os dois R que nós temos aqui estão em quê? Em paralelo com o amperímetro. Aqui tá em paralelo, mas não com o amperímetro, tá em série, né? O que é que a gente pode eliminar mais aqui? Vamos devagarzinho aqui. Já eliminei a letra C. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. Dois geradores em série estão aqui, beleza. Já verifiquei as alternativas. Eu tenho o R em paralelo com o voltímetro. O R tá em paralelo com o voltímetro aqui? Tá. O R tá em paralelo com o voltímetro aqui? Não, tá em série, tá vendo? Tá em série com o voltímetro. Então, aqui tá fora. O R tá em paralelo com o voltímetro aqui? Não. Tá em paralelo com o amperímetro? Tá fora. Então, morreu já, ó. Alternativa pra nós seria quem? Seria a letra A. Nossa, que questão linda, eu também acho. É a representação de uma estrutura de um circuito de acordo com o que você faria na prática. Questão de número 3. O que é que diz a questão de número 3? Uma pilha comum, usada em lanternas, rádios, etc., tem suas extremidades denominadas de polio positivo e negativo. E a voltagem é 1,5 volts. Então, tá aqui, eu vou desenhar uma pilha, tá aqui a nossa pilha, e eu tenho 1,5 volts pra essa pilha. Beleza. Tá. Eu vou escrever pilha, mas não precisar, porque esse meu desenho tá perfeito. Pode se juntar mais de uma pilha por meio de associações em série, paralelo ou mista. Uma lanterna que necessita de três pilhas em série. Três em série. O que é que vai acontecer aqui? Isso aqui sabe o que a gente vê muito? Uma lanterna. Ó, tá aqui uma pilha. Tá aqui mais uma pilha. Tá aqui a outra pilha. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu tenho três pilhas em série, eu vou fazer a minha força eletromotriz, a soma. Ela vai me oferecer quantos volts? 4,5 volts. A pergunta é, o que é que aconteceria se essas fossem ligadas em paralelo? O que é que ia acontecer? se eu pegasse as três pilhas e ligasse estas meninas em paralelo? Aqui é série. Aqui são três em paralelo. O que é que acontece com a nossa voltagem aqui? Em série, a gente soma. E lá em paralelo, que é o que eu ensinei? As associações em paralelo, o que é que vai acontecer com relação à voltagem? Você vai pegar de apenas uma. Independente de quantas tiver? Independente. Então, cada uma vai valer quanto? 1,5 volts. Pronto. Conclusão. Em série, quanto você vai ter? Quanto você vai ter de voltagem? 4,5. Em paralelo, quanto você vai ter? 1,5. Vamos analisar alternativas. A letra A é o triplo do anterior. Não, pessoal, não é o triplo, não. Isso aqui é 4,5 dividido por 3. Isso aqui é a terça parte. Não é o triplo, não. Metade anterior? Não. Igual anterior? Não. O dobro do anterior? Não. Um terço do anterior. Pronto. Essa daqui. Anterior, o que ele fala é em série. 4,5. E quando você coloca em paralelo, o que é que você faz? Você considera a voltagem de apenas uma das estruturas que você possui. Questão de número 4. Opa! O que é que nós temos aqui? 6 pilhas. Beleza. Essas aqui estão em quê? Vanks, elas estão em série. Beleza. E aqui? Também. Também. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou redesenhar isso aqui. Eu vou fazer assim, olha. Presta atenção. Eu estou redesenhando em uma só condição. Quando está em sério, o que é que a gente faz com a tensão delas? Como elas têm uma diferença potencial de V, como tem duas, cada um vai ficar com quanto? Com 2V. Não tem mistério nisso aqui. Por favor, não se assuste. Pronto. Com 2V. Elas estão em sério ou em paralelo? Estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, qual vai ser a leitura que eu vou ter aqui quando a gente for trabalhar? Pense o seguinte. Amperímetro, lê o quê? Lê corrente. Me diga uma coisa. Qual vai ser a minha tensão no circuito em paralelo de geradores? Associação em paralelo. Nas associações em paralelo, a diferença potencial, a diferença de... Ó, em paralelo. Eu vou escrever de novo, para você nunca mais esquecer. Acontece nas estruturas em série. A soma das voltagens em paralelo, você pega de apenas uma. Apenas uma. Então, quanto é que vai ser a sua tensão? 2V. Pronto. Ah, entendi. E quanto que é a minha resistência? Está aqui. Minha resistência é R. O que ele pediu para você? Ele pediu para você calcular a corrente. Vou usar a primeira lei de homem. Vou usar a primeira lei de homem. Como é que eu calculo resistência, corrente e tensão? Rui. R igual a U sobre I. Resistência é R. Quanto é a minha tensão? 2V. E a minha corrente? É o que eu quero. Joga o I para o numerador e o R para o denominador. Quanto vai ser a minha corrente? Vai ser 2 vezes V dividido por R. O que é que eu vou fazer agora? Acabou, amigo. Sua resposta é essa. A leitura deste amperímetro vai te dar 2V sobre R. Você vai marcar a letra B na questão de número 4. Questão de número 5. Ele fala o seguinte. Duas baterias de forças eletromotrizes igual a 6 e 12 volts. Tem resistência interna 0,4 e 0,8 respectivamente. Estão ligadas em série. Opa, importante informação. Em um circuito com resistor R de 7.Ohms. Calcule a DDP nos terminais da bateria de 12. Eu quero atenção só em uma das baterias. Pela lei de Pollitt, o que a gente poderia fazer? A lei de Pollitt diz o quê? I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. O que é que eu vou fazer aqui? Minha corrente vai ser igual. Eu tenho que subir a corrente que passa, porque a corrente no circuito insere. O que é que vai acontecer? Ela é constante. Então, força eletromotriz aqui. O que é que eu vou fazer? Você tem uma de 6 e uma de 12. O que é que você vai fazer? Você vai somar. 6 mais 12. Resistências. Quais são as que você tem? Vanks, eu tenho 0,4, eu tenho 0,8 e tenho 7,2. 0,4, 0,8, 7,8. A minha corrente elétrica vai ser quanto, amigos? Vai ficar 18 dividido. 0,4 com 0,8 dá 1,2. Com 7,8 dá 9. Opa, descobri minha corrente. Isso. E essa corrente aqui é constante, Vanks? É. Quantos? 2 amperes. Quantos amperes? 2. Bom, eu calculei a corrente, mas o que ele pediu aqui no exercício, amigos? Ele pediu a DDP, pediu a DDP na bateria de 12 volts. Essa corrente aqui eu utilizei as duas juntas para poder descobrir, porque a corrente é constante, o que é que a gente vai fazer nessa bateria de 12 volts? Eu vou aplicar a mesma relação que eu trabalhei agora, só que ao invés de trabalhar com a lei de Pollitt, fazendo força de leitomotriz e resistência equivalente, como bateria é um gerador, eu vou usar o quê? Eu vou usar a equação do gerador. Quem é a equação do gerador, Vanks? Você já sabe qual é a equação do gerador. A equação do gerador é diferença potencial igual, força de leitomotriz menos resistência interna vezes corrente. Tudo esse cálculo aqui foi para descobrir esse moço bem aqui que eu desconheço. Então, vamos lá, força de leitomotriz da segunda. Qual é a força de leitomotriz que ele te deu aí da segunda? 12. Quanto é a resistência interna dela? 0,8. Quanto é a corrente? 2. Então, a tensão ou diferença potencial dessa bateria vai ser 12 menos 0,8 vezes 2 dá 1,6. Quando eu fizer 12 menos 1,6, eu vou encontrar 10,4 volts. Tem alternativas para essa questão? Não. Só para calcular. Beleza. Questão de número 6. Questão de número 6. O que é que a gente tem aí? Duas baterias idênticas estão associadas em paralelo e a associação é ligada a um resistor de 10 ohms. Cada bateria tem força de leitomotriz 12, resistência interna 4. Qual a corrente que atravessa cada bateria? Bom, nessa questão de número 6, o que é que a gente faria aqui? Nós precisaríamos simplesmente trabalhar com a equação de Poilett, de novo, né? E igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Você vai somá-las. Como é que vai ficar isso? Qual é a força eletromotriz que ele te deu? 12. E as resistências? Quais são as que você tem? Você tem 10 ohms e 4 ohms, né? Opa! Eu anotei 4 aqui, mas o texto, como eu tenho duas baterias... Preste atenção. Como eu tenho duas baterias, quanto é que vai ser a resistência interna? A resistência interna vai ser 4 dividido por 2. Olha que detalhe interessante. As resistências internas a gente faz R sobre N. Então vai ficar um 2 aqui. Isso. 2 somado com quem, Vanks? Com o R grandão, ó. Que aqui a resistência equivalente é interna mais o resistor. 2 mais 10. Quanto é que vai ser a minha corrente? 12 dividido por 12. A minha corrente vale 1 ampere. 1 ampere. Vanks, ele está perguntando em cada bateria. 1 ampere para 2 baterias. Não foi isso que você calculou? Foi. Só que aqui não é em série. Se tivesse em série, o que eu faria? A corrente seria a mesma. Como está em paralelo, você vai ter que dividir. Como está em paralelo, você vai ficar 1 dividido por 2. Vai dar quanto para cada uma? 0,5 ampere para cada bateria. Com isso, a gente fecha a nossa sequência de exercícios, contando que você refaça essas questões. Procure se envolver com esse assunto de eletricidade que é tão fascinante. Valeu. Obrigado. Obrigado.